Agora, gente, essa vale pra todo mundo. Olha só, sábado o Televerdade mostrou que tirar a carteira de habilitação vai ficar cerca de 20% mais caro. O acréscimo de aproximadamente 200 reais aqui na nossa região, onde a carteira de habilitação você paga em torno de mil reais, agora vai pagar em torno de 1.200, né? E esse aumento está relacionado à obrigatoriedade de cinco aulas de 30 minutos no simulador. Nós vamos ouvir agora a opinião dos alunos e também dos donos de autoescolas de Arasatuba sobre essa determinação do contré. A obrigatoriedade de cinco aulas do simulador vale para quem iniciar neste ano o processo para tirar a habilitação da categoria B, que significa veículos leves. Em Arasatuba, os representantes de autoescolas ainda aguardam a chegada do aparelho, que para eles deve contribuir com o aprendizado dos alunos, uma vez que simula várias situações de risco. Ele já pega uma noção ali para estar indo para o trânsito lá fora. Um dia de chuva, ele vai ter que tomar algumas precauções, ele vai ter que prestar mais atenção, tem que ligar o limpador de para-brisa, alguns casos ligar os faróis. Então, tudo que ele vê na teoria, chega na prática ou dentro dessas 20 aulas, ele pode não pegar um dia de chuva, ou ele vai pegar só depois que estiver habilitado. Isso é uma situação totalmente nova. Então, o simulador vai fazer esse papel. O simulador custa em torno de 30 mil reais. Nós vamos utilizar o aparelho e quanto mais a gente utiliza, a gente vai pagando o próprio aparelho com uso. Então, isso facilitou bastante. Cada aula no aparelho custa 50 reais, o que significa que o custo final da CNH deve ter um acréscimo de 20%. Quem começou a tirar a habilitação no ano passado, ficou aliviado de não ter que desembolsar 250 reais a mais. Fica um alívio para nós, mas não deixa de ser importante. Claro, isso daí é para a pessoa ter uma noção quando for fazer aula prática na rua. Para quem já tem um pouco de experiência, acha que enche o saco um pouco, né? Porque aí é dinheiro, aí é tempo. Guilherme, que deixou para iniciar as aulas neste ano, não gostou de saber da nova exigência. As cartas já teve tudo sem assim, sem uma coisa nova, não precisa de sem não. Agora atrasa mais a gente, piora mais para a gente que está querendo tirar a carta rápido assim. Pois é, eu me lembro que quando eu tirei carta, já faz quase uns 10 anos, eu paguei menos de 600 reais. Hoje vai estar 1.250, de acordo com a reportagem, mas em torno de 1.200 reais. Realmente é um valor bem alto. Agora é claro, é um item a mais que vai preparar o motorista, então não deixa de ser interessante. Mas eu acredito que a mudança realmente nos índices vem com educação em todos os sentidos para os motoristas, para os motociclistas, para os pedestres e para os ciclistas.